Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Olha aqui, vim fazer a abertura aqui do lado da minha mirra, para vocês verem como ela está bonita ainda. É uma planta que tem uma flor bem duradoura, bem legal da gente ter no quintal. Eu vou fazer então o replantio, e plantio aliás, o plantio daquela minha, naquele meu vaso que veio lá da Suculentes Brasil. Vou trazer esse conteúdo para vocês hoje. Espero que gostem do vídeo. Não esquece, deixa o like para mim, para ajudar meu canal a continuar a crescer. E bora para o vídeo! Esse aí, gente, é um pedacinho de sombrite, tá? Você pode usar sombrite, pode usar qualquer coisa. Esse é o vaso lá que veio da Suculentes Brasil. Agora, eu estou fazendo a drenagem, né? Sempre é bom a gente fazer uma drenagem no fundo do vaso, pode ser com essas bolinhas, pode ser com pedrisco, pode ser com carvão, né? Até tem o pessoal que usa isopor. Eu não gosto muito, mas pode ser usado. E agora, vamos preencher com substrato. Qual plantinha será que eu acabei escolhendo? O Pac-Phyton Lumiere. Foi uma planta muito bem votada também, né? Pelas pessoas lá nos comentários. Muito obrigada por ter respondido. E agora, gente, eu já apliquei, então, o Rootex para ajudar no enraizamento dessa planta. E estou fixando ela assim. Eu enterrei um pouquinho o caule dessa vez, Só para ele enraizar com o tempo, esse substrato vai baixar. E aí, ele vai acabar ficando um pouco mais exposto, tá? E também para ele não cair. Mas também a gente pode utilizar pedras, pedriscos, né? Ou então, o arame para fixar melhor essa plantinha nesse vaso. Como sempre, o plantio dessas suculentas que chegam, não tem muito segredo. É do mesmo jeitinho que elas vêm e eu faço o plantio, ó. É bem simples, nada de excepcional. Fica bem bonitinho, né? Eu gosto bastante e não tem segredo, não. Agora, já estou colocando a adubação, que é o osmocote. E esse é o resultado final. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários. Se vocês aprovaram a escolha. Agora, a dica de como lavar pedrisco. Olha como é que fica limpinho, quer ver? Aí, limpinho. Vou mostrar. Aqui, ó. Você põe aqui. Já coloquei detergente. Faz assim. Você vai fazendo isso até você ver que ficou bem limpinho. Tá? Aí. Cuidado pra não entupir com a pia, tá? Ó. Ficou bem limpinha. Essa e essas duas, eu já vou colocar no sol. Bom, agora, gente, eu vou fazer o plantio de uma suculenta que eu já tinha tirado antes. Que eu tinha já cortado e eu tava deixando secar. Eu escolhi esse vaso aí, já fiz um pouquinho de adubação e colocando pedrisco. Essa daí, gente, é a Paquiveria clave folha. Olha, é uma planta de difícil cultivo que não dá pra cultivar totalmente ao tempo. Se eu deixo ela no tempo, ela acaba pegando fungo, perdendo muita folha, perco muitas cabeças, tá? Então, eu tenho que parar de deixá-la ao tempo, na verdade. Terei que recolher ela na época das chuvas. Aqui, como eu não sou uma pessoa que dá muita água, eu não tenho tanto problema com relação à rega. Essa outra que eu tô plantando agora é a Pciege. Eu recebi com esse nome bem estranho. Mas já vi essa planta? Ou uma planta parecida com ela, chamada Psyche. Sob estresse, essa agavoide, ela fica com a ponta bem vermelha. E é uma planta lindíssima, gente, lindíssima mesmo. Eu consegui fazer mudas por folha dela. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Olha como ela é linda. E essa aqui que eu tô plantando é a mesma. Só que a minha, que tô plantando aqui nesse vaso, ela tá sem tanto estresse, né? Por isso, gente, vale a pena vocês cultivarem. Até agora, ela tem se mostrado de fácil cultivo. Mas ela não está totalmente ao tempo, tá? Esse aí foi o resultado final desse vaso. E aí, gostaram? Que lindinho, né? Aqui nessa lata grande, eu vou replantar a Gênesis e a Mach 3. A Gênesis, gente, eu fiz uma poda nela e tô agora, esperei secar um pouco e tô fazendo o plantio. Aí, ó, olha que linda, gente. A Gênesis é maravilhosa. Essa daí tá bem grande, ela tinha duas cabeças. Aí eu acabei separando elas e tô plantando, então, nessa lata. Eu escolhi, eu fiz uma drenagem até que razoável, mas eu quero até que essa planta continue o crescimento dela, que ela mostre toda a beleza dela e eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou colocar essa, como é que é o nome dela mesmo? Mach 3. Ela é muito parecida com uma Monroe. Agora, gente, eu vou esperar essa Mach 3 crescer pra eu conhecer melhor essa planta, pra ver se ela tem alguma característica muito dela mesmo, né? Porque as plantas, gente, demoram um pouco pra mostrar realmente as características dela. Quando elas crescem, às vezes elas mudam, ou elas formam arvoreta, ou elas formam colônia, sabe? Ou ficam realmente solitárias. Então, a gente tem que aguardar. A Gênesis, até hoje, provou pra mim ser uma planta de fácil cultivo. Já essa Mach 3, eu estou conhecendo ela agora, então, não tenho muito pra falar a respeito dela. E esse aqui é o resultado final. Eu achei que ficou divino. Essa imagem que eu tô mostrando já tem um tempinho e ela já está se recuperando e enraizando. Olha como tá bonita, gente. Valeu a pena, né? Gostaram desse? Agora é uma operação de salvamento de espécie. Essa daí, gente, é a Equeveria Blue Prince. É uma planta que eu não vejo há muito tempo no mercado. É de difícil cultivo. Eu tenho ela há bastante tempo, mas sempre sob proteção, em beiral, né? Essa é uma muda que eu fiz por folha, gente, já tem anos, tá? Nesse substrato antigo que eu tenho por aqui. E eu resolvi finalmente salvar ela e mexer com essa planta. É uma planta que, pegando chuva, ela começa a perder folha. Morre muito fácil, tá? Então, pra eu manter ela viva aqui, só sob o beiral ou debaixo do todo. Senão, ela vai embora mesmo. Essa daí não pode ficar ao tempo de jeito nenhum. Equeveria Blue Prince. Ela é muito bonita, fica bem colorida também. Só tem essa questão de ser de chatinha, tá bom? Nesse caso, então, eu optei pelo replantio e poda radical, né? Decapitação completa para recuperação da espécie. E eu tinha essas três cabeças e eu tô fazendo esse vaso simples mesmo pra gente ver o que vai acontecer. Esse é o vaso atual. Tá vendo que tem umas folhas que secaram? Então, isso aí acontece quando você faz decapitação. Mas, note que o miolo já tá clarinho e brotando, gente. Essas plantas estão se recuperando muito rapidamente por conta do enraizador. Eu posso falar isso porque eu já fiz podas e decapitações sem esse enraizador. E o resultado não é esse. Demora muito mais, tá? Pra você ter uma recuperação. Com o enraizador, ele recupera mais rápido, sofre menos. Isso tem me ajudado bastante aqui. Por isso, agora eu sempre aplico e aplico só uma vez. Não fico reaplicando toda hora, não, tá? Ó, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui. Atualmente, ela está assim, ó. Aqui no meio do jardim. Por quê? Aqui onde eu coloquei é um local que quase não pega sol. Pega só um pouquinho de sol de manhã. E eu queria que ela se recuperasse logo. Por isso, eu fiz esse procedimento. Depois, eu vou voltar ela ali, ó. Pra debaixo do todo ou pro beiral, que é mais pra lá, né? Ah, minha roupa de varal, meu Deus! Mas, é isso. Essa é uma planta, então, de difícil cultivo. E que, hoje em dia, é muito difícil você encontrar no mercado. Agora, é um mini vaso. Eu estou plantando aí um Pac-Fit, um Bubble Gum. Essa é uma plantinha bem pequenininha. Por isso, eu estou colocando nesse mini vaso. Ele é bem, ó lá, redondinho, pequenininho mesmo. E aí, eu resolvi fazer essa brincadeira nesse vaso bem miudinho. Que é essa cabecinha de Buda, eu acho, olha. Olha que graça, gente. Ai, eu adoro. Vocês gostaram desse resultado? Muito lindo, né? Agora, o replantio da Equevera Minima Confiona. Gente, essa planta é belíssima. Ela está nessa lata há bastante tempo, tá? Desde quando ela chegou. É o primeiro replantio que eu faço dela. Cultivo ela totalmente ao tempo, em meio período de sol. É uma planta bem delicada. Olha que linda. Com esse verde água maravilhoso. Me lembra de leve a deresina. Mas, eu acho que não é igual. Agora, eu acabei perdendo a minha deresina. Eu não tenho como fazer comparação para vocês. É uma planta que é solitária aqui para mim. Sempre cultivei ela nessa lata. E eu vou replantar ela novamente na mesma lata. Só vou tentar ver esse tronco. Brota. Então, eu vou plantar o tronco em outro vaso. E tentar a sorte. Quando fica sem folha, assim, é mais difícil. Evitar ao máximo mexer nas raízes nesses casos, tá? Quando mexe na raiz... Eu até recebi um comentário de uma pessoa falando que não brota. E, de fato, há chances de brotação. Em tronco sem folha. E mexendo na raiz é muito baixa. Por isso, agora eu tenho evitado fazer isso. Mas, como eu queria plantar na mesma lata, eu só tentei mexer o mínimo possível na raiz e torcer para esse tronco brotar. Essa é a planta hoje, olha. Gente, eu fui procurar aqui se tinha o vídeo do replantio completo e eu acho que eu acabei apagando. Às vezes eu faço isso, sabe? Sem querer eu apago conteúdo antes de mandar para o ar. Então, esse foi o caso. Essa aqui, que é a Echeveria mínima com Fiona. Eu cultivo ela em meio período de sol e totalmente ao tempo, tá? É uma planta belíssima, tá vendo? Olha. Olha que linda. Olha como é delicada essa planta. Ela estava com umas folhas secas aqui. Está com um pouquinho de bolinhas aqui na folha, tá vendo? Aqui embaixo. Isso aqui pode ser excesso de umidade. Então, eu tenho que deixá-la mais sequinha, né? Eu cultivo ela como em meio período de sol. Deve demorar um pouco mais para secar. Já tem raiz, tá? Então, ela já está quase que totalmente recuperada. Bom, gente. Isso aqui é o Red Absinthe. Olha só como é que está. É uma planta que está há bastante tempo aqui, olha. Desde 2022, tá? Eu vou fazer a primeira manutenção desde quando essa planta chegou no meu cultivo. Olha. Eu vou, primeiro, eu vou tirar todas essas hastes florais. Essa é uma planta que, como vocês podem ver, dá muita haste floral. Isso não é legal, tá? Tem que tirar. Porque senão a planta vai ficar muito fraquinha. Agora eu vou tirar a planta daqui para trocar o substrato. Olha, eu não estou com vontade de desmanchar essa planta, não, tá? Do jeitinho que ela está, eu quero manter. Essa é uma suculenta que eu cultivo em sol pleníssimo, em cima do muro. Então, ela pega muito sol, por isso ela está bem compacta mesmo. Eu tive uma certa dificuldade para retirar essa planta desse vaso arredondado, então eu cortei tudo à volta para conseguir tirar. E agora eu vou higienizar, né, as bolinhas, o vaso, fazer todo aquele procedimento para reaproveitamento que eu já expliquei várias vezes para vocês. E agora, nessa plantinha, gente, é limpeza, tá? Limpeza, tirar folhas antigas, tentar ver se tem algum tipo de praga. No caso, estava tudo limpinho, graças a Deus. E depois de fazer essa limpeza, eu vou fazer o corte, né, desbastar e cortar um pouquinho das raízes. Esse é um substrato que já era o novo. Então, ela desenvolveu um bom enraizamento. E por ser uma suculenta bem compacta, porque ela fica mais de oito horas no sol, eu tenho bastante dificuldade aí para retirar as folhas sequinhas que estão entre as mudas. Eu não pretendo, então, separá-las, tá? Ultimamente, eu estou gostando mais de deixar elas juntinhas para, no futuro, elas naturalmente se distanciarem. Olha a beleza dessa planta, gente! Bem simétrica, com folhas levemente coloridas, pelo estresse. muito compacta, aqui, de fácil cultivo, tá? Mas, lembro que no começo do meu cultivo, assim que ela chegou, para adaptar o sol, ela queimou muito, mas muito mesmo, quase que eu perdi. E agora, vamos replantar ela no mesmo vaso, já higienizado. Fiz a drenagem, né, e vamos colocar aquela lindeza ali, que é uma joia, né, essa planta? Red absinthe, ó. Fiz pouca poda de raiz, mesmo assim, vou aplicar o enraizador e vou colocar ela ali, olha só. Claro que eu poderia, gente, colocar ela num vaso maior, tá? Eu só não estou fazendo isso porque eu não quero mais que as minhas plantas cresçam demais por falta de espaço. Então, eu estou mantendo elas em vasos pequenos mesmo. Com a adubação, ela não vai ficar tão limitada. Mesmo tendo vaso pequeno, fazendo a adubação nas plantas, elas continuam crescendo, tá? Aí, quando ela estiver bem maiorzinha, as duas mudas, aí eu coloco ela num vaso um pouquinho maior ou diminuo bem a drenagem para que ela tenha mais espaço, né, mais substrato para poder se expandir. Hoje, excepcionalmente, eu coloquei vários vídeos, né, de replante. Vou conseguir apagar agora o meu celular, descarregar um pouco. E eu acho que esse replante aqui, ó, ficou bem bacana, embora eu tenha colocado no mesmo vaso. Achei que ficou legal. A planta está linda. O que vocês acharam? Echeveria Red Absinthe. Vale o like? Então, é isso por hoje, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Olha só as minhas duas branconas, né? Essa mirra no fundo aqui e o meu sakura, que já está começando a ficar bem carregado. Esse ano, a minha neve da montanha, eu tinha duas, né? Uma floriu bastante, a outra floriu metade só. Olha como que está, gente, carregado isso aqui, ó. Olha isso, olha. Olha. Olha que lindo. Está tão bonito. Enche de abelha, gente. Tanto a mirra quanto o sakura aqui enche de abelha. A hora que abrir tudo, olha. Olha que lindo que vai ficar. Ai, meu Deus do céu. É uma bênção, né? Olha que maravilha. Eu vou encerrando, então, o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil para vocês, ajudou de alguma forma, deixa o like para mim, inscreva-se no meu canal, né? E também, se puder, se puder compartilhar com as pessoas que gostam de plantas em geral, eu vou agradecer bastante. É isso por hoje. Até a próxima. Tchau! Olha, vou deixar a comida aqui para os meus passarinhos. Depois a gente... Olha lá! Olha lá! Olha lá, meus meninos. Estão prontos para passear já? É! Agora é hora, né, Nina? É, né? Vamos lá? Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!